Fala galera, beleza? Então galera, é o seguinte mano, hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo pra vocês mano Sobre o Hyperion Client, que é o cliente que eu uso mano, que é o meu mod de PvP Entre outras coisas pra Minecraft, que tem essas coisas desse texto aqui, esse coisa daqui e tudo O dab, a minha capinha especial, que você não tem sabido o que ela significa ver meu último vídeo, ok? Então é isso mano, agora o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte mano Quero me mostrar sem camisa, é isso Pronto, e aí? O que vocês acharam do sem camisa? Mentira, vocês já me viram isso há tempo todo né? Enfim, o que eu queria mostrar pra vocês é como que instala esse mod e baixa Mas antes cara, eu vou dar uma jogadinha aqui, eu vou dar uma zoadinha normal né, como eu sempre faço E depois vai tendo vídeo aqui uma parte mostrando a minha tela, ensinando a instalar, como configurar e tudo mais, ok? Porque não adianta eu só mostrar meu mod e não ensinar vocês a instalar ou abaixar, porque eu sei que vocês vão ter dúvida, ok? Deixa esse like no vídeo se tiver mil likes mano, vai ter vídeo quarta-feira também mano, ou amanhã no registrado né Então é isso aí galera, e bora pro vidinho, oba! Oba! Tamo na partida aqui E mano, galera, eu queria falar umas coisas bem rápidas com vocês, ok? Lembrando que eu quero trazer vídeo todo dia no canal pra quem tava pedindo aí mano Só que tá um pouco reviso por causa do meu horário, tipo, né? Eu tô tentando dar uma arrumada no meu horário e começar a dormir mais cedo ou pra acordar cedo Porque, mano, postar um vídeo 11 da manhã não é fácil E eu gosto de postar 11 da manhã Então, em breve, aguardem já os bagulhos, tipo quem sabe uns vídeos diários Eu tô com uma ideia bem legal de vídeo pra trazer um vídeo Opa, vem cá, vem, vem, opa Não, 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 é, desculpa Vou mostrar uma partida mesmo que eu tenho isso, não vou fazer corte agora não Enfim, eu tava pensando assim, mais pra frente, não agora, que agora não vou conseguir Trazer vídeo todo dia e domingo Eu quero trazer um vídeo de alguma coisa diferente Porque eu já não trago vídeo domingo, eu nunca vi vídeo de vídeo domingo Mas quem sabe, tipo, trazer um jogo diferente ou alguma coisa diferente, sabe? Mas eu quero, pelo menos, garantir o Minecraft de segunda a sábado Pra depois pensar em outra coisa Bom, acho que eu já falei tudo o que eu queria comentar com vocês Agora vamos combar as pedidinhas da manhã com a capinha do plano de forma Olha, mano, eu escolho da LGGJ É LGGJ Um menino falou que é minha skin e outro menino falou que sou eu Já vamos matar a fã Você quer PVP, molecote? Não, você quer ser, vem Não, não, você olhou pra mim, agora a gente vai PVP Como que a gente vai fazer isso aqui? Dá pra quebrar? Ah, ele quebrou pra ajudar Mata, 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 mata Nossa, mano Moleque nem é real, meu pai, né, mano? Ô, ô, você vai morrer, né? Não, 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 você vai muito morrer, por favor, morre Não, 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 não Olha, o cidadão ficou com meio coração Vai ter volta Vai ter muita volta, mano Vai ter volta 10 mil por cento Fica ligeiro Camu Mosque Vou decorar seu nome E um dia vou me vingar, tá bom? Só pra deixar bem clarinho mesmo Você vai atacar um drapeu? Eu também vou, agora eu vou atrás de você até a morte Vem cá, vem Vem Vai, taca o ovo em mim agora Taca o ovo em mim agora Taca L Ó, tem um menino ali, vamos nele Vem, 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 vem Como que eu morri? Como? Eu tava com a vida cheia WTF Tá bom, tá bom Galera, eu acho que já deram pra vocês ver, tipo Um bicho teve nesse vídeo que era mostrar Não, não, não. Se eu não fizer isso, na moral, mano, na moral, deleta o meu canal, prometo. Beleza, vamo lá. Nossa, pronto, bem melhor, mano. Eu entrei muito só pra estragar a parte de alguém. A parte de alguém que eu vou estragar vai ser esse cara aqui. Calma. Ah, não. Mano, eu quero estragar a partida dele, de verdade. O único objetivo é estragar a partida dele. Beleza, conseguimos. Nossa, cara, bem melhor, de verdade. Eu queria muito estragar a partida de alguém. Agora vamo lá pra ensinar vocês a instalar o mod, é nóis. Olha aqui, ó. Pá. Beleza, já tamo aqui na média de trabalho. Tem até aqui os bagulho do vídeo de regedit do Master King. Se vocês quiserem olhar, mano, passa no canal do Márcio lá. Foi mais legal a participação do vídeo, foi bem engraçado. Enfim, mano, é... Bom, primeiramente, vocês vão... Pera aí. Bom, ok, galera. É... Primeiro passo pra... Vocês tem que baixar, né, obviamente, né, 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 João? Vamo lá, vamo lá, vamo baixar, né? Então, ó, vocês vão estar aqui no meu último vídeo, no caso, vai ser o vídeo que vocês tão vendo agora. Vocês vão vir na descrição. Vai ter esse link aqui, ó. Hyperion.cc barra discord. Você vai copiar ele, pá, vai entrar coisa mais fácil do mundo, cara. Relaxa, não tem dificuldade. Vai esperar um pouquinho. E ele vai te dar um invite pra um discord. Que discord que é esse? É esse discord aqui, o do Hyperion, ok. Tando aqui no discord, talvez você tenha que esperar um tempinho, assim, de login ou não. Você pode usar o discord pelo navegador ou baixar no aplicativo. Devoendo aqui também que tem o meu discord aqui, ó, mano. Se quiser dar uma entrada, é nóis. Enfim, você vai estar aqui no discord deles e vocês vêm, ó, aqui, ó. Vocês vão estar em... Downloads, provavelmente. Vocês vão clicar aqui, ó. Releases, ó. Releases. Eu vou estar dando um zoom, beleza, pra ficar fácil. Então, aqui no releases, pá, vai estar aqui. Vai sempre estar a última versão, mostrando. Tem todas as versões aqui pra você baixar. Tem o instalador oficial dele, só que eu não recomendo muito. Então, eu prefiro sempre baixar a última versão. Então, ó, você vai estar clicando aqui. Beleza, vai estar vindo. Pau, deixa like no meu vídeo aí, mano. Valeu. Beleza, ó. Vai baixar aqui e demora um pouquinho. Quando eu baixar, eu volto. Se você vir aqui, ó, mano, tá fazendo 19 graus agora. E, tipo... Não, não tá só isso. Tá menos graus. Tá errado, Google. Cadê meu celular, ó? Vou pegar aqui meu celular. Tá falando que vai fazer 13 de madrugada, mas tá errado. Porque, ó, se você... Tá errado, Google, porque, ó. Eu olhando aqui no meu celular, agora, tá 13 graus. Então, vai fazer... Tá muito frio. E eu tô quase gripado. O que eu tô fazendo? Eu tô comendo sorvete. Ai, tá muito gelado o copo. Mas, então, vocês vão estar clicando aqui em manter o download, caso ele dê algum erro. Vai dar um clique, beleza. Talvez você tem que clicar em executar. No meu não precisou, né? Mas, sei lá, vai que não só precisa. Hum. Ele vai perguntar os mods que você quer instalar. Optifine, você marca. Esse Quick Play. Se você joga no Hypix, eu coloco esse premium aqui. Eu não sei o que que muda, mas eu não coloquei. O UF, que é pra fazer aquele sonzinho do Roblox lá. É bem legal, eu recomendo. Você vai clicar em aqui, acertar os termos. Se quiser ter essas coisas aqui pra você ler, você vai clicar em instalar. Você vai esperar. É muito simples. Eu tô até mostrando pra vocês. Acho que eu mesmo um pouquinho de sorvete quanto isso, né? Ó, depois que tiver installation success, tem que abrir o Minecraft. Mas, eu tô vendo essa thumb aqui, eu fiquei interessado. Então, eu vou ver um pouco do vídeo. Jezinho, Dart, vocês gostam de Build Battle? Não. Clica na setinha aqui, olha. Vai ter que tá Hyperion. Tem até a logo do Hyperion. Daí, se você quiser mudar alguma coisa, eu mudo uma coisa sempre. Cadê? Eu coloco pra iniciar em HD. Quer ver, ó? Eu coloco essa resolução, mas não precisa. Isso vai de você, ok? Eu vou dar um salvar aqui. Vou em notícias e eu vou clicar em... Cadê? Clicar em jogar. Beleza. Tá iniciando aqui na minha lareira pra ficar bem quente uma Minecraft. Senão, sua casa vai pegar fogo. Beleza, Minecraft aberto. Vai tá tudo aqui normal. Dá pra você trocar esse wallpaper. Você vai clicar aqui, ó. Change menu background. E você vai colocar o link de uma imagem. Tipo, as coisas que você tem que configurar no seu Hyperion. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, beleza? Depois eu vou mostrar todas as coisas dentro do mod. Clicando em Hyperion Settings, que você também pode abrir dentro do jogo. Ele vai aqui ter todas as suas novidades. Aqui vai ter uma opção pra você clicar pra baixar a última atualização. Pra entrar no Discord, pra entrar no site. Os créditos, tá licença. Ver os seus addons. Dá pra baixar mais addons. Tipo, a gente mostrou no começo do jogo. Dá pra você ver coisas do AutoTip que você nunca vai usar. O Level Head, que provavelmente você vai desativar vendo por aqui. O do Vanillian Shamans, que você vai dar uma olhada aqui. O Multi-Bland. Todas essas coisas aqui que você vai dar uma olhada por conta de vocês mesmos, ok? Lembrando que ele tem de Animations, que troca todas essas coisas aí que vocês gostam, beleza? Daí vocês podem olhar por vocês mesmo. Aqui tem configurações de outras coisas que tem. E aqui, tipo, pra você mexer na capa os créditos. Mas crédito é pago, tá bom? Só pra avisar. Entre outras coisas. Dá pra ver que tem muita coisa, mas aí vai de vocês, ok? Bom, vamos voltar pro início do jogo agora. Agora, o que importa? Vamos entrar no Hypixel mesmo. Beleza. Entrando logo de cara, você vai fazer a seguinte coisa. Barra Chroma HUD. E você vai clicar em Novo ou editar o que tiver aqui. Bom, com esse mod, você vai poder adicionar coordenada, contador de flecha, poção, mostrar seu ping, a direção que você tá olhando. Seus cliques por segundo, seu FPS. Vai colocar uma mensagem de texto, como eu deixo meu Instagram e meu Twitter aqui. Dá pra você saber o tempo da vida real do seu computador, caso você jogue em tela cheia. Suas armaduras, o C-Counters, coisa pra quem faz pontes, essas coisas, não sei direito o que a gente quer mais ou menos. Ou de entidade, não sei. Localização, não sei nem o que serve. O CPS de cada lado, o FPS do Sheet Breaker ou do CPS, que é pra copiar o do Sheet Breaker lá, que os caras gostam. Entre outras coisas que você pode olhar aqui, cara. É bem fácil. Essas coisas aqui são de última, é mais pro Hypix, ok? Enfim, outro mod que é legal é o Barra Block Overlay. Block Overlay. Que você pode mexer, quer ver? Eu vou colocar o UFO pra vocês verem como que é e vou colocar o Chroma. Mas só pra vocês terem o Mano Sonny como que é. Deixa eu entrar no Minigame aqui e mostra. Ó, pra vocês verem como que é, mano. Ele, quando você sabe, sabe quando você seleciona um bloco e ele fica uma bordinha aqui, ó? Nesse caso, ele deixa a Chroma, ok? Mas, ó, tem o modo None, o modo Default. Daí ele fica... Eu não deixo ele Chroma, eu deixo ele pretinho, que é bem fininho assim, ó. Tá bom? É o jeito que eu gosto de jogar. Outras coisas que vocês podem ver também que tem de legal nesse mod é o que? Ele se aperta B, tem o Deb. Se aperta, é o P, ele faz o Floss Dance. Tem o P do Perspective Mod. E também tem a capinha personalizada do Pão, que vocês podem ver. Quem não sabe do que é essa capinha, é o meu último vídeo. Beleza, passa no canal, mano. Esse é um vídeo mais tutorial mesmo, eu sei, galera. Enfim, é só alguma das funcionalidades. Sem falar que esse mod dá muito FPS. Tipo, tô 200 FPS gravando no Lobby do Hypixel. Se eu entro aqui normal, eu te garanto, eu não passo de 60 FPS. Esse Lobby é muito pesado pra mim. E aqui eu tô, tipo, 100, 200, tô mó de boinha. Tô gravando ainda por cima, com tela cheia. Eu lembro que eu tava vendo uma live stream do Iguaxinia aberta. Tá rolando a live stream aqui, só que tá sem som. Então, tipo, é muito leve. Na descrição é esse aí. Valeu, é nice. E aí